Olá, sou Débora de Souza, artesã, e hoje nós vamos fazer uma peça que foi muito pedida aqui no canal. Porta maquiagens daquele nosso jeitinho feito com caixa de leite. Esse porta maquiagem é super funcional, se você não tem muita maquiagem, ele fica ótimo. Olha só, tem o porta batons, porta pincéis, essa gavetinha que fica linda. E como eu sempre digo, você pode fazer pra você, pra presentear ou pra vender. Espero que você goste, e se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha aí, o seu joinha ajuda demais a gente no canal. Comenta o que você achou, compartilha também com as suas redes sociais. Vamos à aula. Bom, os materiais que nós vamos usar são 5 caixas de leite dessa retangular, 1 caixa de leite da quadrada, tecido 100% algodão, miçangas, pode ser pérola, pode ser miçanga mesmo, nesse estilo redondo aqui, ó, pedaço de cordão. Você pode usar de sisal, você pode usar aquele cordão encerado. Cola branca, rolinho de espuma, a nossa tesoura, claro, né? Estilete, régua e também um pedaço de apelão. As caixas que nós vamos precisar, elas estão pertinhas, higienizadas. Já tirei aquela partinha de cima delas. Vamos trabalhar uma por uma. Uma das caixas, nós vamos pegar ela e já vamos começar a forrar. Esse daqui é um tecido que eu ganhei há muito tempo e eu achei que faz com cozer os dois, então eu vou usar esse aqui, você vai usar o que você tiver aí. E eu gosto de usar tecido de fundo escuro quando eu vou fazer essas peças reciclando, tá? Vou forrar aqui. Elas assim mesmo, em pé. Vou começar a emenda de trás. Vamos lá. Chegando aqui atrás. Aqui eu não preciso fazer acabamento, tá? Não preciso fazer acabamento nenhum. Eu costumo passar uma colinha assim, ó. Depois não ficar desfiando. Mas isso aqui vai ficar escondido, então não tem problema. Aqui eu vou cortar essas fininhas, ó. Aí você pode passar cola na ponta desse tecido e jogar ele pra dentro. Aqui a mesma coisa. A gente vai cortar e vai jogar pra baixo. Pode passar cola nessa parte toda interna. Joga aqui, ó, pra baixo. Aqui não tem problema ficar esses tecidos, porque vai ficar pra baixo e vai reforçar um pouquinho mais a caixa também. E ela vai ficar assim, ó. Tá? E aí... Eu vou fazer mais uma assim, ok? Essas duas já estão prontinhas, ó. Aí o que que eu vou fazer com uma? Eu vou medir aqui 10 centímetros, tá? Dá só uma medidinha mesmo. Você marca aí 10 centímetros. Eu vou vir aqui, vou cortar até onde eu marquei esses 10 centímetros, olha. E depois que a caixa secou, tá, gente? Ó. Eu vou pegar aqui e vou ir abaixando desse jeitinho aqui, ó. Ó. Aí eu vou jogar isso aqui pra dentro. Essa é a intenção mesmo, tá? Jogar isso aqui pra dentro, ó. Ó. Aí eu tenho essa espátula aqui, ó. Com a minha espátula eu vou abaixando. Você pode fazer isso com qualquer outra coisa, tá? Se você tiver aí, você consiga abaixar. Essa aqui é uma partezinha da nossa caixa que já tá certa. Essa daqui... É a outra, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que o que que nós vamos fazer com essa daqui? Essa daqui ao invés de 10, vai ser 7 centímetros, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo. Ao invés de 10 centímetros, eu vou baixar ela. 7 centímetros. Porque esse aqui vai ser o nosso porta-batom. Só que esse daqui é que nós vamos ter que cortar um pedacinho aqui. Cortar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Vou cortar aqui. Por dentro, ó. Tá vendo? É isso aqui. Essa caixa quadradinha é o mesmo processo desses aqui. Nós vamos forrar ela toda, tá? Aqui é o que eu contei pra vocês, tá? Forrei, cortei. Só que aqui tem 13 centímetros, tá? 13 centímetros. E joguei pra dentro como as nossas outras duas. Vamos fazer a gavetinha agora. Preciso de duas caixas. Aqui eu vou cortar 10 centímetros, tá? Porque aqui, como a gente vai ter que cortar retinho, O bom é a gente já ir marcando, ó. Essa daqui eu vou cortar com 9,5, ok? Aqui, eu vou recortar isso aqui, ó. Vou colocar crepe. Tá? Eu vou virar essa parte da emenda pra cima, ó. E vou recortar aqui, ó. Vou colocar uma fida crepe aqui, tá? Essa fida crepe não vai ficar aqui, ok? Ela vai ficar aqui fora. Mas é só pra gente levantar. Só pra gente ter como levantar e depois cortar. E aí eu vou colocar a fida crepe por fora. Ó. Aqui, vem aqui, tá? Essa lateralzinha dela, você vai fazendo toda ela com crepe. E fica lateral com lateral. Bem rentezinha, ó. Tá vendo? Ela vai ficar bem rente. Dentro, ela vai ficar assim. Corto essa lateral, essa parte que sobrou. Bem retinha. Nós vamos passar pra parte de forrar esse garotezinho aqui. A forração disso aqui é normal. Tchau. Tchau. Essa parte aqui nós vamos cortar, cortando bem rente, bem rente da caixa. Vou jogar uma cola aqui, vou selar, pra não desfiar, vai secar e isso não vai desfiar mais. Essa parte aqui eu vou forrar com esse tecidinho aqui. Essa parte aqui do fundo, ó, eu vou cortar mais um tecido e vou jogar aqui nesse fundo. Aí nessas viradinhas aqui, ó, eu vou jogar alguma cor pra ficar mais bonitinho, decoradinho. As minhas peças estão aqui certinhas, olha, secou, tá? Pra terminar de trabalhar com a nossa gavetinha agora, o que nós vamos fazer? Eu queria colocar a pérola pra que ficasse mais chiquezinho. Eu vou colocar com esse fiozinho encerado marrom aqui, já que a gente tem o marrom aqui na peça também. A pérola tem dois furinhos, eu vou passar meu fio encerado por esses dois furinhos. Vou pegar aqui, ó, qualquer coisa que tenha ponta pra furar e tal, você pode medir o meio. Eu preciso do meio certinho. O meio das laterais e o meio da altura. Furei de um lado e do outro, um pouquinho depois do meio, ó. Um lado e outro. Dois furinhos. Enfim aqui. Vou deixar a pérola no meiozinho, ó. E amarra aqui atrás. Aí você pode passar uma cola também, tá? Esse fio encerado escorrega. Isso aqui, gente, é um jeito bem caseiro pra fazer um puxador, tá bom? Porque existem os puxadores mesmo, que até você compra eles de metal. Esses puxadores hoje, eles devem estar saindo de R$4,50 a R$6,00 cada um, tá bom? Dependendo da peça que você for colocar, ó, tá vendo? Esse aqui é um método que eu tô fazendo, que é um método alternativo, um método bem caseiro, pra você fazer um puxador aí, simples, em casa, tá bom? Então, nós vamos mexer agora com as partes de papelão, tá? Eu vou deixar descrito aí embaixo. É uma parte, que é a parte da base, tá? Que, se eu não me engano, é 18,5 por 18,5. Dois pedaços. Dez de altura por nove e meio de lateral. E aqui vai ser mais uma parte, se eu não me engano, é nove por seis de altura. E quatro partezinhas dessas aqui, ó. De três por seis, que é a altura. Essa daqui é a parte do porta-bapão. O que nós vamos fazer? Nós vamos forrar essa parte, ó. Vamos passar cola. E essas aqui, a mesma coisa. As minhas peças estão forradinhas, ó. Pegar essa parte grandona, medir três centímetros e três centímetros, tá? Tem que dividir essa parte em três partes de três centímetros. E colar essas partezinhas aqui, ó. Passei minha cola quente, venho. Nos três centímetros, aqui já tá fácil, porque eu já preguei a outra. Você poderia fazer isso aqui naquele sistema de encaixe, mas eu acho mais difícil. E aí você vai encaixar. Porta-batons tá pronto. Vai ficar assim. A partezinha do porta-pincéis, das coisas mais compridinhas. E fiz a mesma coisa que eu fiz nesses aqui, ó. Então, forrei de um lado ao outro, pra tapar essa parte de cima aqui, ó. No meio, marco cinco aí, da maneira que você consegue marcar. Coloco essa partezinha aqui, ó. No meiozinho, vem entre onde eu fiz a marcação. E vou fazer a minha marcação aqui, ó. Venho, faço essa marcação aqui. E na minha marcação, venho e, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Aí, você fez nessa parte aqui, tá vendo? Agora, você vai vir na parte de baixo e vai fazer a mesma coisa. Fiz. E agora, vou vir e vou encaixar. Ó. Não tem problema se passar, ó. Tá vendo? Vai passar um pouquinho. Mas não tem problema, porque a gente vai encaixar aqui, então, ele vai ficar certinho. Ó. Tá vendo? Ok? Vamos forrar, por último, a nossa base. Pra dar mais uma reforçada, eu vou selar essas laterais com a creme. Selou aí, com a sacola. Espalhar a cola bastante. Tá? Tá? Satinho. Tecido. O papel. O papel, tá? Que eu cortei. Um pouquinho menor do que esse fundo aqui, ó. Isso aqui, a gente faz só pra ficar com um acabamento mais bonitinho, tá? Se você não quiser fazer isso aqui, você pode jogar o tecido mesmo. Só o tecido, sem papelar. E agora, passo cola e cola aqui. O chapéu! Olha para o tecido. E agora, passo cola. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou pegar a base, ó, e vou ajeitando as minhas peças em cima, pra eu saber onde eu vou colar um a um. Venho aqui, venho com a minha cola quente, ó, aqui eu vou passar cola embaixo, e cola aqui do ladinho, um pouquinho só, tá? Venho com esse daqui, da mesma forma. O meu, essa cola que ela cola super rápido, de cola quente, de cola quente grande, ela esquenta bastante, fica assim. Você pode enfeitar mais, decorar mais se você quiser, e eu vou voltar depois com a parte de dentro da gavetinha decorada, e tudo que eu vou colocar dentro dele aqui pra você ver, tá bom? Tchau. 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 Tchau.